Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, e hoje venho trazer para vocês mais uma novidade a respeito do mercado pago É galera, parece que o mercado pago começou a trazer de volta o limite do mercado crédito de alguns clientes Mas atenção, lembrando que essa volta do empréstimo do mercado crédito não é em massa, tá galera? Apenas para algumas pessoas, então fique atento aqui nesse vídeo, já aproveita e deixa aqui abaixo seu like Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades Aproveita também e me conta aqui abaixo se o seu limite do mercado crédito voltou também, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade Bom pessoal, antes de mostrar o print dos inscritos, já quero deixar para vocês na descrição do vídeo O link para abertura de contas, mais cartões de crédito, que estão com ótimas taxas de aprovação Então se você tem interesse em estar abrindo uma nova conta, o link vai daqui disponível para você após esse vídeo E sem muita enrolação, vou trazer para vocês o primeiro print do nosso amigo Erasmo Conceição Salve Erasmo, obrigado aí pela sua participação, tá bom? Ele falou o seguinte, mudando de assunto, meu empréstimo do mercado crédito voltou Eu até pedi para ele pessoal, aí os prints, mas ele não enviou ainda E quando ele me enviar aqui no e-mail, vou estar fazendo novamente um vídeo, tá? Com mais prints aí dos inscritos, informando a respeito da volta do empréstimo do mercado crédito, tá bom? O próximo comentário, Regis Underline NSK, ele falou o seguinte, fala Silveira, meu mercado pago voltou E o empréstimo pessoal também, olha aí galera, o empréstimo pessoal também retornou aí para a carteira desse inscrito, ok? Então se você tem mercado crédito e também se você já utilizou o limite de empréstimo pessoal Fique de olho na sua carteira do mercado pago, porque provavelmente pode voltar nos próximos dias, tá bom? Lembrando que é sempre importante você fazer a movimentação em sua conta, pagar em dia o cartão de crédito E também o limite do empréstimo pessoal e mercado crédito, tá bom? Fazendo isso, com certeza nos próximos meses, quando voltar em massa, você pode ser um dos beneficiados novamente com essas linhas de crédito Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo informativo para te comunicar que já tem alguns clientes Que estão tendo de volta o empréstimo pessoal e a linha do mercado crédito, né? Que muitos tiveram essa linha cancelada e até mesmo reduzida Me conta aqui abaixo também se sua linha de crédito voltou, tá bom? Lembrando que seu feedback é muito importante aqui para a nossa comunidade Vou ficando por aqui com mais esse vídeo, um forte abraço e a gente se encontra na próxima E até mesmo